A EmbraTur e o Ministério do Turismo lançaram o Painel de Dados do Turismo, uma plataforma digital que reúne dados atualizados sobre o fluxo e o gasto de turistas estrangeiros no país. A nova ferramenta de pesquisa oferece informações importantes para o público em geral, para gestores públicos e também para empresas, além de garantir mais transparência ao setor. Segundo o Ministério do Turismo, o setor é o segundo colocado na geração de emprego e renda no país. Perde apenas para a construção civil e representa 8% do PIB. Dados da EmbraTur mostram que entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de turistas internacionais, superando em 8 meses o resultado de todo o ano passado, quando o país recebeu 3,6 milhões de pessoas vindas do exterior. Para manter o setor aquecido, a pasta pretende ampliar os investimentos para garantir um atendimento qualificado e diversificado. A gente precisa olhar para mais conectividade, por exemplo, com a cidade de Belém, por conta da COP que vai acontecer daqui a 3 anos, aumentar a frequência de voos ou trabalhar para aumentar a frequência de voos em aeroportos do Nordeste e do Norte. Outra medida já concretizada foi o lançamento de um painel virtual de dados sobre a movimentação e estadia de visitantes nacionais e estrangeiros, o gasto realizado e a moeda utilizada, informações essenciais na elaboração de políticas públicas e na definição de prioridades e empreendedorismo. Cada gestor público olha para o painel e consegue ver uma informação diferente, uma oportunidade diferente. E eu acho que é aí que vem a riqueza. Muita gente pensando junto, ao mesmo tempo, as alternativas para o turismo do Brasil. Para abastecer a nova ferramenta, a Embratur realizou uma extensa pesquisa e o item segurança estava entre as prioridades, apesar de que, para o governo, a questão não deve ser direcionada ao turista, e sim a toda a população. As políticas de segurança não devem ser focadas no turista, elas devem ser focadas na população e onde a população se sente segura, naturalmente o turista também vai se sentir. Mas ter um efetivo policial, por exemplo, que tenha alguns membros que falem um outro idioma, ou que tenha um celular que tenha um tradutor, tudo que possa ser suave, delicado, porém assertivo.